Eu tô cansada de ouvir muita gente dizer coisas que, sei lá, que as músicas, que ela sente aí, que ela fez alguma coisa com o cara mais baixo, que eu não sinto. São justas. Globo! Pra mim não ficar pedindo muito. Dizer que te sinto. Um presente tão bem gostoso, em forma de telefonema, de abraço, de beijo, de carinho, de companhia. Coisa boa, hein? Tanta coisa gostosa. Não é? É? Não quer brincar comigo? Eu sou você macia, 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 macia. You're up, you're up, you're up! Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha.